Olá, turma do segundo ano. Bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Nós vamos estudar assunto novo? Sim! Pegue seu livro de história. Nós continuaremos a falar um pouco mais sobre o tempo. Desta vez será o próximo capítulo. Vocês pegarão o livrinho de história. Você também pegará a sua agenda para anotar a atividade de casa. Nós vamos corrigir uma página que foi feita na aula anterior e também realizar as suas atividades no livro. Por enquanto, não usaremos o caderno de história. Combinado, então ficaremos com as nossas atividades no livro por enquanto. Você vai anotar na sua agenda que a atividade de casa será realizada nas páginas. Anotem. As próximas nós faremos como classe. Anotem, portanto, pausem o vídeo para anotar e vamos agora continuar nossa aula de história. Agenda anotada. Vamos começar corrigindo a tarefa de casa da aula passada. Vamos lá? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o tempo e a história. E hoje nós conversaremos sobre a contagem do tempo. Você vai abrindo o tempo. Você vai abrindo o seu livro. A atividade de casa foi na página 113. Aqui, livrinho de história, página 113. Tem a questão 6, 7 e 8. Sexto, sétimo e oitavo quesitos. Na sexta questão, marque o que você fez durante o dia de ontem. Tem três alternativas. A primeira tem uma criança que está escovando os dentes. Depois, ao lado, tem uma criança que está estudando, está lendo. E, por último, tem uma criança passeando com o cachorrinho. Qual dessas três atividades você realizou no dia de ontem? Ou seja, antes de você realizar a sua tarefa. Você escovou os dentes? Se você escovou, marcou. Você já deu certeza que você escovou os dentes. Você estudou? Também marcaram o chusco. Já passear com o cachorro? Pode ser que sim? Pode ser que não? Ah, nesse caso, eu só escovei os dentes. Você marcou a primeira. Se você marcou, escovou os dentes e passeou com o cachorro? Ok. É resposta pessoal. Você marcará as coisas que você realizou no dia de ontem. Combinado, turma? Muito bem. Pode ser. Seja um, dois ou até as três. No sétimo, represente por meio de desenho um dos momentos de suas férias que você jamais esqueceu. Você vai desenhar, ou seja, desenharam na sétima questão algum momento de férias, ou um feriado, ou um passeio que você nunca se esqueceu. Você jamais se esqueceu. Foi tão legal esse passeio, mas tão legal que você lembrou dele e desenhou na sétima questão. Ou pode ser que tenha acontecido alguma outra eventualidade que você também não se esqueceu. Resposta pessoal. Eu recebi de alguns alunos que passeiam na praia, tocaram os toqueiros e também o sol, pois foram numa praia muito linda para visitar. O mar, o mar, a cadeira de praia, resolveram descansar e passar aquele momento de lazer tão legal. Brincaram de bola na praia, construíram castelos de areia e se divertiram muito brincando na praia. Alguns alunos mandaram praia, outros mandaram passeios de carinhas. Mas essa, como também é uma resposta pessoal, você ficará à vontade para fazer de acordo com o passeio que vocês realizaram. Ok? Muito bem, turma. Oitava questão. Leia os quadros e escreva se cada situação se refere ao passado, ao presente ou ao futuro. Eu expliquei na aula anterior que você completará com essas três palavrinhas. Pode ser apenas funda em cada alternativa. Você colocou, portanto, a palavra passado para algo que já aconteceu, que já passou. Você escreveu a palavra presente para algo que estava acontecendo naquele momento. Agora, aqui é o presente, o nosso presente atual. É você me assistindo, você está na sua casa, tendo a aula de história. Então, esse é o nosso presente. E o futuro ainda vai chegar. É algo que não chegou ainda, mas que em breve chegará. Por exemplo, hoje é o nosso presente. Ontem foi o nosso passado e amanhã será o futuro e assim por diante. Vamos ler de uma por uma para completar. Letra A. Estou guardando os meus brinquedos agora para deixá-los organizados. Algo que você está fazendo agora é o quê? Passado. É presente ou é futuro? É presente. É presente. Vocês colocaram na letra A do oitavo a palavra presente. Eu expliquei, inclusive, que essa palavra presente não se refere ao que você ganhou de alguém. Um brinquedo, uma comida, uma roupa. Não é isso. Presente, relacionado ao tempo, é algo que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento atual. Ok? Muito bem. Letra B. Está bem aqui ao lado. Diz o seguinte na letra B. No ano passado, viajamos para Ilhéus, na Bahia. Veja. Observem que aí tem ano passado. Nós estamos no ano atual de 2021. Trazendo para o nosso presente, para agora, essa palavrinha no ano passado seria no ano de 2021. De 2020, melhor dizer, corrigir, no ano de 2020. Foi o ano que já passou. Se já passou, é passado. Vem passado com S e S. Se colocar somente um S, como são duas vogais, ele vai ficar com som de Z, passado. Então, não pode. Tem que ser S e S. Aqui é vogal. E aqui também é outra vogal. Então, tem duas vogais. E o S fica no meio. Ele tem som de Z. Mas, como tem dois S, vocês escreveram S e S para não ser passado, mas sim para ser passado. Letra C. Amanhã será o aniversário do meu irmãozinho. Ele fará dois anos. Se está dizendo que é amanhã, significa que não chegou ainda. Portanto, é futuro, algo que vai acontecer. Palavras que estão relacionadas amanhã, depois de amanhã. Tudo isso é futuro. Coloquem o letrinho mais para colocar a mão delas. Letra D. Letra D, última. Quando eu tinha um ano, falei a primeira palavra. Mamãe, quando você tinha um aninho de idade, isso é o seu presente, é agora. É o seu passado ou é o seu futuro. É o passado. Atualmente, vocês têm entre sete, oito anos de idade, mais ou menos essa idade. E quando você tinha um aninho, você era bebê e falou a primeira palavra mamãe. Podendo ser outra palavra também. Mas, esse está relacionado também ao passado. Algo que já aconteceu há alguns anos atrás. Então, vocês completaram cada uma dessas letrinhas com a palavra dever. Continuando a nossa aula de história com a tarefa de casa já corrigida. Vamos para o assunto novo. Também falamos sobre o tempo. Só que, desta vez, será a contagem do tempo. Que é exatamente na próxima página. Contagem do tempo. Olha só, turma. Como será que nós contamos o tempo? Quais são os instrumentos utilizados para a contagem do tempo? É o que nós vamos ver agora. Continuando aqui na página 114. Nós faremos a leitura desse texto e você descobrirá também outros instrumentos utilizados para a contagem do tempo. Vamos lá. Começando o texto. Acompanhe a leitura comigo. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida. Vocês aprenderam nas aulas de matemática como nós utilizamos as medidas para saber o comprimento das coisas. A quantidade de líquido. E também saber o peso. A massa dos objetos. Tudo isso vocês viram em matemática. Em breve vocês também terão medidas de tempo nas aulas de matemática. Já com o que vamos começar a falar aqui na aula de histórias. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida. Por exemplo, ano. O ano que nós estamos é 2021. Os meses também nos ajudam a contar o tempo. Nós estamos no mês de novembro. O mês novo que começou. Semanas. Estamos na primeira semana do mês de novembro. Os dias, as horas, minutos e segundos. O tempo é necessário para a história porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio dos diversos tipos de relógio. Não existem apenas os relógios de curso. Esses relógios aqui. Existem vários relógios que antigamente esse daqui não existia. E para contar o tempo e tempos muito antigos, outros instrumentos eram utilizados para a contagem do tempo. Por exemplo, a clepsidra. Você já ouviu falar nessa palavra? Clepsidra. A clepsidra é um relógio que funciona com água. Clepsidra. Um pouquinho diferente. Clepsidra. Clepsidra é um tipo de relógio que funciona com água e lá embaixo tem a descrição dela. Tem também a ampulheta, que é um instrumento utilizado para medir o tempo muito antigo. É um tipo de relógio que funciona com areia. O solar é um outro relógio. É um tipo de relógio que funciona pela sombra que o sol faz. Aí no livro de vocês tem uma fotografia de cada um deles. Tem o relógio digital. Tem o relógio automático. E tem o relógio manual. O manual é um relógio que funciona com corda. Para que ele funcionasse antigamente, era necessário girar, girar, dar várias voltas para começar a cortar. Então, na vez de parar, tinha que voltar a dar corda para o relógio funcionar. O relógio automático, que geralmente tem nas paredes, tem também relógios de pulso. É o relógio que indica as horas pelos ponteiros e funciona em geral com pilha. Tanto os relógios de pulso, que são chamados também de relógios analógicos ou relógios automáticos, eles são utilizados. Eles funcionam através de pilha, incluindo os relógios que ficam na nossa parede da casa. Já o relógio digital, é o relógio que indica as horas com números e também funciona com pilha. Existem alguns aparelhos e relógios digitais que funcionam através da energia elétrica. Mas, depende da fabricação de cada aparelho. Por exemplo, aqui no nosso relógio, é uma simulação de um relógio automático, também chamado de relógio analógico, que ele nos ajuda a medir o tempo. Através dos ponteiros grandes e ponteiro pequeno, eu sei as horas e os minutos que estão marcando. Vou colocar aqui uma hora para vocês verem. Qual que é o horário aqui? Aqui. O meu relógio tem esses dois ponteiros. O meu ponteiro grande, ele vai me indicar os minutos. Todo esse daqui, todos esses minutos aqui, são 60 minutos no total. Então, ele vai começar do zero até o 59. Por que ele não tem os 60 aqui? Porque a contagem começa do zero, porque é uma hora exata. Vocês vão ver já já. Então, daqui, para ele dar uma volta completa no relógio, são 60 minutos. Então, o meu relógio, um ponteiro grande, ele vai me indicar os minutos. Já o meu ponteiro pequeno, ele vai indicar qual é a hora que está marcando. Nesse meu relógio, ele está marcando 3 horas. Pode ser da tarde ou da madrugada. Mas vamos supor que esteja de dia, já que a nossa aula, aqui com o segundo ano, é de dia. Digamos que estejam 3 horas da tarde. Então, o meu ponteiro grande fica no 12 e o pequeno no 3. É uma hora exata. São 3 horas em ponto, que é o comum das pessoas usarem. Se eu avançar o meu relógio e colocá-lo aqui, agora ele está apontando para o número 4. Continuando 12, ele deu a volta completa e parou aqui. Agora são 4 horas. E depois? 5 horas. Agora são 6 horas. Digamos que está anoitecendo. Agora são 7 horas. 8 horas. 9 horas. 10 horas. 11 horas. 12 horas. Estando de noite, será, portanto, meia-noite. E se for de dia, meio-dia. Vocês vão aprender também as horas exatas, direitinho. As horas que são feitas a partir do horário da tarde. Tudo isso vocês vão aprender. Então, vamos com calma. Aos pouquinhos vocês vão vendo como nós contamos as horas. Ok, turma? Tudo bem? Eu vou deixar o nosso relógio aqui do lado. E vamos continuar a nossa aula de história. Agora com o nosso livrinho. As atividades que vocês farão para casa, a 115 e 116, tem algumas respostas pessoais. E nós faremos para a classe 117 e páginas 118. Alguma dúvida, turma, sobre medidas de tempo? O tempo, ele pode ser medido tanto pelo nosso relógio, quanto pelo calendário. O calendário, ele vai me indicar qual é o dia da semana, qual é o mês do ano. Então, isso vai nos auxiliar bastante para saber qual é o dia que nós estamos para não nos perder. Olha só. Aqui tem o calendário de janeiro até o mês de dezembro. Atualmente, estamos no mês de novembro. E para encerrar o ano, faltam alguns dias para chegar a dezembro, que é Natal. O nosso calendário vai de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dá um total de 365 dias. Vocês também já viram isso em ciências. Nós temos um total de 12 meses. E temos as semanas. Cada semana contém sete dias. E no total, são 365 dias que marcam o ano, neste caso, de 2021. Olha só o nosso calendário. Muito bem. Através desses dois instrumentos, eu consigo medir tanto as horas usando o relógio, quanto medir o ano, a semana, o mês, os dias, através do calendário. Ok, turma? Entendido sobre o assunto? Assunto fácil. Vamos começar a responder a nossa tarefa. A 115 de 116, você fará sem que o vídeo acabar. Na 117, será a nossa atividade de classe. Você vai anotar lá em cima da página. Coloque classe. Vamos começar através da sétima questão. Na sétima questão, encontre no caça-palavras abaixo, os meses do ano que eu li para vocês agora. Você vai procurar o nome dos 12 meses do ano. Vamos começar. Percebam que apareceu o mês de abril na vertical. Você vai circular essa palavrinha abaixo com essa palavra. A palavra março está próximo, dia abril. Encontre também a palavra agosto. Faça um círculo em cada uma delas. Junho, mês do santo ano, porque esse ano não teve. Vamos ver se não tem que ter. Pega o jota de junho e faz a palavra janeiro. Depois, com... Ao lado do o tem verde, em dezembro, é o mês do cantal. Dezembro. Circula aquela letrinha o. Pega a letra e do dezembro, o segundo é, e você vai circular a palavra novembro. Circula, hein? Embaixo de dezembro tem julho. Mês das férias. Pega a letrinha ao de novembro e você encontrará a palavra maio, que é o mês das mães. Próximo da palavra em agosto tem o mês de setembro. Mês da primavera. Apesar que aqui no Nordeste é muito quente, dificilmente nós percebemos a primavera. Aqui é uma cidade do interior que é mais perceptível a quantidade de flores aumentar. Abaixo de setembro tem o mês de outubro. Abaixo de outubro tem fevereiro. O mês do carnaval. Fevereiro. Vocês vão circular todos eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze meses. Então, pausem o vídeo. Circulem as palavrinhas que nós vamos continuar agora respondendo o oitavo. Vamos continuar? Oitavo é a questão. Diz o seguinte. Pesquise e escreva o nome do período indicado. Tem algumas palavras aqui um pouquinho diferentes que talvez vocês não conheçam. Mas vocês vão aprender agora. Vamos lá? O período de dois anos é chamado de... Você tem noção do que é? Papai e mãe, você sabe o que é. O período de dois anos é chamado de... Bi, bienio. Então, você vai escrever o oitavo, letra A. Bienio. Bienio é referente ao período de dois anos. A cada dois anos ocorre o bienio. Então, a contagem referente a esses dois anos. Letra B. Se a palavra bienio é referente a dois anos e três anos. É bem parecida a terminação. Vai mudar de bienio para tri. Bienio. Tri. Tri é relacionado ao número três. Vamos crescer a palavra com bienio para que a gente chegue a direitinho. Bienio. Letra C. O período de cinco anos. Você tem noção do que é? Tem uma ideia do que seja o período de cinco anos? Quinquémio. Um pouquinho diferente. Quinquémio. Quinquémio. Com o acento e o complexo da mulher. Quinquémio. Vamos para a próxima letra. Vou anotando. Agora, dez. Um período de dez anos. Isso é fácil. Papai, mas não devem saber. Um período de dez anos é década. Década. ocorreu, por exemplo, a década dos anos dez, a década de vinte, que foi de mil novecentos e vinte a mil novecentos e vinte e nove. A década de trinta, de mil novecentos e vinte e nove. E assim por diante. E assim por diante. Chegando nos anos do veinte, de mil novecentos e vinte e nove, que foi o período da década de nove. Agora a letra E Um período de cem anos Você sabe o que é? Lembra-se? Cem anos é um século Um período de cem anos É século Século com acento agudo Na letrinha E Pausem o vídeo para anotar E vamos para a última questão Escreva na ordem correta Os dias da semana Os dias da semana também Nós já aprendemos em outras aulas E o primeiro dia da semana Tem muita gente que acha que é a segunda-feira Porque é o primeiro dia útil Mas não O primeiro dia da semana qual é? É o domingo Você vai colocar Onde tem primeiro dia Escreva a palavra domingo Domingo Segundo dia É o primeiro dia da semana que tem aula É a segunda-feira Veja o segundo dia Segunda-feira Segunda-feira Depois Terceiro dia Terça-feira Terça Tracinho Feira Terceiro dia Terça-feira Vamos anotando Vamos para os próximos dias Depois Primeiro dia domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quarta-feira Quinto Quinta-feira Quinta-feira Exatamente Estou anotando Muito feitura Quinto Quinta-feira E o sexto dia da semana É a sexta-feira Sexta-feira Sexto dia Sexta-feira Vou anotando Vamos para a cento e dezoito Após terminarmos essa questão Na cento e dezoito Diz assim Observe os meses do ano no calendário E escreva a resposta a cada pergunta Tem aí um calendário De um ano qualquer Com todos os meses Agora responda a letra A Marque um X no mês do seu aniversário Resposta pessoal Você vai marcar um X Em qual mês você nasceu Foi no mês de janeiro? Foi fevereiro? Foi março? Abril? Maio? Junho? Julho? Agosto? Setembro? Outubro? Novembro? Ou dezembro? Qual foi o mês que você nasceu? Se você não lembra Peça a ajuda de um adulto E você colocará aí Marcando um X no mês que você nasceu E depois você vai colocar esse nome Onde tem o espaço Observe que tem todos os meses aqui E nessa primeira linha da letra A Você colocará qual foi o mês que você marcou Letra B Circule o dia das mães O mês do dia das mães Que eu falei agora há pouco O dia das mães é comemorado no mês de maio Observe que maio está abaixo de janeiro E você vai fazer um círculo Onde tem o nome maio No mês de maio Letra C Pinte o mês que comemora o dia das crianças Qual é? Outubro E você vai pintar aqui Outubro Onde tem a palavra outubro E letra D Escreva o mês do aniversário de Jesus Para os cristãos Qual é? De Dezembro Você vai anotar Na última linha a palavra Dezembro Demais Faremos Faremos minha resposta Continho final E acabamos nossa tarefa de classe Alguma dúvida Tudo sobre contagem do tempo Teremos outras aulas Sobre esse assunto Para vocês aprenderem Também um pouco mais Sobre as aulas Na nossa aula seguinte De história Nós faremos a classificação Da tarefa de casa E eu fico te esperando Um beijo para todo mundo E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau